Governo antecipa parcela de agosto do pagamento do Auxílio Brasil. Veja o calendário. Gente, informação importante. Foi publicada no Diário Oficial da União uma instrução normativa que antecipa o pagamento no valor de R$ 600 do Auxílio Brasil. Aqui está a informação. Secretaria antecipa calendário de pagamento do Auxílio Brasil. Vamos ver aqui o que diz a instrução normativa número 18. Diz o seguinte. Antecipa o calendário anual de pagamento dos benefícios financeiros do programa Auxílio Brasil referente ao mês de agosto. O próximo pagamento é bom lembrarmos. Já vai vir com o valor de R$ 600,00. Conforme vocês podem verificar, o calendário com a mudança foi publicada no Diário Oficial da União de hoje, dia 25 de julho de 2022. Conforme uma informação disponível no portal G1, o governo antecipou de 9 a 11 dias, a depender do final do número de identificação social, aqui estão as informações, que é o seu número de identificação social, o calendário de pagamento do Auxílio Brasil no mês de agosto. Essa mudança está aqui na instrução normativa número 18, de 22 de julho de 2022. A justificativa, segundo o governo, é considerando a necessidade de ampla divulgação das datas em que as as famílias beneficiárias do programa Auxílio Brasil poderão realizar o saque mensal dos benefícios financeiros do programa, resolve. Preste atenção aqui. Fica antecipado o calendário anual de pagamento dos benefícios financeiros do programa Auxílio Brasil, referente ao mês de agosto de 2022, conforme o anexo. Isso daqui, eu vou deixar esse anexo disponível em um link na descrição do vídeo. E aí basta você vir aqui e ver o seu número final aí do NIS, que é o número de identificação social, começando aqui, tá vendo? Na coluna da esquerda, número 1. Aí você vê o dia e mês do pagamento exato, até aqui o final. Já está do ano inteiro, vai até dezembro, tá? Lembrando, esse valor de R$600,00 é somente até dezembro. Vai até o final zero aqui, você vai fazer o mesmo procedimento, verificar aí de acordo com o número final do NIS, qual é a data exata do seu pagamento. Eu vou colocar de forma mais clara ainda essas informações lá em nosso blog, a fim de que vocês possam conferir. As parcelas dos outros meses restantes do ano, setembro, outubro, novembro e dezembro, não foram afetadas pela mudança, conforme vocês podem verificar aí, tudo bem? Então, houve aqui uma antecipação referente ao mês de agosto. A liberação das verbas é feita de acordo com a numeração do seu NIS, o número de identificação social. Então, vamos frisar essa informação. Essa antecipação é referente somente ao mês de agosto. Os demais meses não foram afetados, não sofreu alteração aqui na data. O valor sobe em agosto, né? O programa garante um repasse mínimo de R$400,00 a cada beneficiário. Esse repasse médio recebido pelas famílias em julho foi de R$408,00. Mas aí, no mês de agosto, o valor vai subir. De acordo com uma portaria publicada no Diário Oficial da União, no dia 20 de julho, nós repercutimos aqui que regulamentou um adicional de R$200,00 para o Auxílio Brasil, elevando o valor mínimo do benefício de R$400,00 para R$600,00. E o pagamento do novo valor já entre agosto e dezembro. Ou seja, a partir de agosto, você já recebe até dezembro o valor de R$600,00. Esse acréscimo de R$200,00 não será levado em conta para cálculo no caso de pagamento de parcelas retroativas, segundo a publicação no Diário Oficial da União. Esse acréscimo no valor do Auxílio Brasil está dentro da proposta de emenda à Constituição, que é aquela PEC lá que garante alguns benefícios para demais profissionais e prevê também esse aumento. Walter, quem pode receber? Preste atenção aqui, gente. O Auxílio Brasil é destinado a famílias em situação de extrema pobreza. Famílias em situação de pobreza também podem receber, desde que tenha entre seus membros, gestantes ou pessoas com menos de 21 anos de idade. As famílias em situação de extrema pobreza são aquelas que possuem renda familiar mensal per capita, por pessoa, portanto, de até R$105,00. As em situação de pobreza têm renda familiar mensal per capita entre R$105,00 e R$210,00. Portanto, é isso. A antecipação do pagamento para agosto. Vou deixar todas essas informações disponíveis para vocês em um link na descrição do vídeo. Essa instrução normativa já está valendo. Instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação. Foi publicada hoje, dia 25 de setembro. E, portanto, já está valendo. Tudo bem, pessoal? Repercuta aí abaixo nos comentários se você entendeu tudo que eu te expliquei até aqui. Aproveito a oportunidade para reforçarmos o nosso convite para que você inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes como esse tema que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixe o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E, por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação. E, por favor, deixe o seu like, o seu like, o seu like, o seu like, o seu like e o seu like. E, por favor, deixe o seu like.